No clarão da noite E feitiçaria Saravá o Pai João Saravá a Mãe Maria Saravá povo de Umbanda Saravá a estrela guia No clarão da noite No romper do dia Chama Pai João Chama Mãe Maria No clarão da noite No romper do dia Chama Pai João Chama Mãe Maria Pra me defender E feitiçaria Saravá o Pai João Saravá a Mãe Maria Saravá povo de Umbanda Saravá a estrela guia No clarão da noite No romper do dia Chama Pai João Chama Mãe Maria No clarão da noite No romper do dia Chama Pai João Chama Mãe Maria No clarão da noite No romper do dia Chama Pai João Chama Mãe Maria No clarão da noite No romper do dia Chama Pai João Chama Pai João Chama Pai João Chama Pai João O que é isso?